Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui do nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, é o vídeo dos recebidos do mês de abril, né? Tá indo aqui pro canal quase no meiado de maio, mas devido aos fatos que aconteceram aqui na minha casa, né? Foi extremamente necessário segurar esse vídeo, mas agora eu já coloquei tudo aqui na minha mesa E daí vou mostrar pra vocês tudo que chegou, né? Dos nossos parceiros, de empresas Pra gente decorar e usar aqui na nossa casinha, tá bom? Então eu já te convido, né? A chegar deixando o seu like nesse vídeo aqui Se não for inscrito, é se inscrever, fazer parte do canal e da família E se você é uma empresa e quer fazer parte dos recebidos do mês aqui do canal, gente O meu e-mail fica aqui no box de informação também pra vocês entrarem em contato Então vambora lá, gente, que chegaram várias novidades incríveis E também coisas que vocês estavam tão ansiosos pra poder ver aqui na casa E daí eu tenho certeza que vocês vão aprovar Então vambora lá pra esse vídeo E sem matar vocês de curiosidade, gente O primeiro recebido, nada mais, nada menos do que um item, né? Pra decorar o nosso quarto Que eu estava super ansiosa pela chegada E vocês também, super ansiosos, né? Pela instalação, né? Além da decoração completa do quarto Então a gente tem aqui a primeira parte dessa decoração Que vai transformar lá a nossa suíte, o nosso quarto, enfim E assim, é a nossa cabeceira modulada, né, gente? Olha só, são cabeceiras em módulos É o nome desse fornecedor incrível que entrou em contato comigo Me deu um super apoio e merece todo o meu respeito, gente E eu indico pra vocês, assim, com muito carinho É a Raquel, da cabeceira Eise, né? É uma empresa aqui do Rio de Janeiro Que vende, né, entrega pra todo o Brasil E ela faz essas perfeições, gente São cabeceiras, eu tô abrindo aqui pra vocês Moduladas Com todo esse acabamento Olha só É, a gente não via esse acabamento na cabeceira anterior que eu tinha Já vem com a fita autocolante E dessa vez Eu alinhei com a Raquel Que a gente queria módulos Pra completar a nossa cama de forma diferente, gente O que eu conto pra vocês? Que forma é essa, Mari? É importante que você tire as medidas, né? No meu caso, a gente vai levar de um criado mudo ao outro Por isso que eu falo pra vocês que vem muitas novidades por aí O quarto realmente vai se transformar Eu tenho muitos planos pra esse quarto E aí, eu não queria que ficassem muitos módulos, sabe? Módulos pequenininhos Porque daí dá a impressão de uma barra de chocolate Então a gente desenhou de uma outra forma E acolchoou também esses módulos de uma outra forma Então foi algo assim que a gente planejou bastante A gente estudou bastante E aí a gente conseguiu chegar no resultado Que eu tenho certeza que vai ser incrível E vocês vão adorar também No meu caso aqui, eu não sei a quantidade certinha de módulos Que foi necessário Mas é importante você fazer esse desenho Tirar essas medidas Qual que é a altura que você quer Qual que é o tamanho da sua cama É muito importante No meu caso, é uma cama clean, né? E aí tem as medidas do criado mudo De cada lado também Que pode mudar, alterar aí a sua medida, né? E os meus módulos, eles são de 40 por 40 Então assim, são módulos maiores E aí eu tenho certeza que o efeito que esses módulos vão dar lá Como cabeceira vai ser bem bacana E vocês vão gostar tanto quanto a outra que eu tinha, né? Ainda mais essa Porque pelo fato do módulo ser maior, gente A gente não vai ter esse efeito de barra de chocolate Que visualmente eu tinha na outra cabeceira, entendeu? Então eu acho que vai ficar bacana Foi por isso que eu sentei com a Raquel Na verdade, pelo telefone, né? A gente alinhou pelo WhatsApp e tudinho E chegaram aqui, gente, todos os módulos Super embaladinho Aqui pelo final a gente tem o plástico bolha pra proteger E aí eu fiquei muito satisfeita com o acabamento, né? Porque a gente tem esse acabamento de TNT É algo que eu não vi no outro E também eu não vejo nenhuma... Como que é o nome? Grampo, né? Aquele acabamento aqui de grampo É tudo muito bem feito Muito bem acabado Então eu tô dando meus parabéns, né? Pra Raquel Pelo trabalho incrível dela E também muito obrigada, Raquel Pela sua parceria Pela... O seu coração que é incrível, né? Você entrou em contato comigo Você me deu um suporte Você me deu um carinho Mediante a tudo que eu passei Em relação à minha cabeceira anterior E assim, o que eu tenho pra falar pra você É que você merece todo o sucesso do mundo E eu tô ansiosa pra instalar essa cabeceira aqui em casa E eu tenho certeza que vai ficar incrível, tá bom? Então é isso, gente Cabeceira Eise Tá aqui no box de informação Se você tiver interesse Entre em contato com eles A Raquel merece todo o carinho Todo o respeito E aí fala que fala assim Raquel, eu vim pela Mari Eu quero uma cabeceira pro meu quarto Pra minha cama também Pra deixar meu quarto bem transformado Assim como o dela E aí, gente Ela faz em diversas cores, né? Eu escolhi a branca Mas aí você vê o que vai ornar O que vai ficar combinando com o seu papel de parede Com a cor dos seus móveis E tudo mais, né? Modifiquei geral, né? Tô indo aqui pra uma cabeceira mais clean Pra gente poder usar nas roupas de cama E no restante da decoração, né? E é isso, gente Esse foi o primeiro recebido de hoje Vambora lá para o próximo recebido Segunda caixinha de hoje, gente Nada mais, nada menos Do que todo o carinho que eu recebo aqui Todos os meses Da nossa querida Dani Lá da Balacobaco, né, gente? Chegou recheada Tem novidade no site Promoção pra vocês também, né? Ela manda essa cartinha aqui Não só pra mim, né? Como parceira dela Mas também pra cada cliente, gente Você recebe uma cartinha de amor De carinho aí Toda cheirosinha pela Dani E aqui, ó Segue na sua caixinha Lançamentos O refil de difusor 200ml Vou mostrar pra vocês E também o sabonete líquido de lavanda Ela diz aqui Que meu cupom do desconto Doce de lá Ainda está ativo Pra vocês comprarem no site Dando 15% de desconto Pra vocês E, gente No mês de maio Todas as águas perfumadas Para tecido Estarão na promoção Mês das mães Então a gente tem a promoção Do leve 3 e pague 2 E todo carrinho Poderá ser parcelado Em até 3 vezes Sem juros No cartão de crédito Em comemoração Ao dia das mães Mês de maio Merece a comemoração O mês inteiro Pra nós que somos mamães Nem consegui, gente Gravar o vídeo Do meu dia das mães Pra vocês Mas eu vou até desejar Pra vocês atrasado Um feliz dia das mães Pra todas as mamães E vamos ver aqui O que veio aqui De novidade Vou abrir aqui Porque a caixa Tá pesada, gente E quando eu disse Que a caixinha Tava recheada Gente, de verdade A Dani arrasou Esse mês aí Mais um mês Ela vive arrasando Chegaram aqui Pra mim De 500ml Quatro águas perfumadas São essas que estão Na promoção Do leve 3 e pague 2 Tem algodão Gente, que é uma das minhas Preferidas Que eu adoro Aí tem marine Que é uma fragrância Que me surpreendeu Eu conheci no mês passado E aí eu amei Adoro lá no quarto também Pitanga preta Gente, é uma fragrância Que eu já usei Algum tempo atrás Vou voltar a usar E conto pra vocês Como é que ela tá E bambu, né gente Que é inspirada na loja Da Amy Martin É uma fragrância Que eu adoro Usar lá no meu quarto E na minha roupa de cama São essas quatro fragrâncias Aí que a gente vai usar No decorrer desse mês Agora E aqui gente A gente tem as novidades Do mês Deixa eu mostrar pra vocês A Dani lançou a versão Do sabonete líquido Esse aqui é de lavanda Eu refio 500ml também E aqui gente A gente tem os difusores De aroma Ela me enviou dois De algodão Que ela sabe Que é a minha preferida E aqui você pode usar Os pauzinhos, né As paletas Aqui nesse refio Nesse potinho Ou se você tiver Um pote apropriado Pra isso aqui Você consegue, né Preencher lá Então esse tamanho é ideal Eu acho bacana 200ml E tá aí a novidade Do site da Dani, né Com todo carinho Gente, pra vocês O WhatsApp dela Na verdade eu deixo o Instagram Aqui no box de informação Da Dani Cupom de desconto Doce de lá Tá passando até aqui Na tela pra vocês E é isso E tem a promoção, né Do leve 3 e pague 2 Então você pode aproveitar O mês de maio Já garantir aí A sua caixinha perfumada E deixar a sua casa Perfumada assim como a minha Tá bom? Esse foi o segundo recebido Vambora para o próximo agora, gente O próximo recebido Que temos aqui Sobre a nossa mesa Gente, são produtos Pra cuidados pessoais, né A França Cosmético A Fernanda Me enviou algumas novidades Inclusive uma linha nova Da Ibera Pra eu testar Depois que eu contei pra ela Que depois que eu Comecei a usar o Renil Né, gente Eu me encantei Por essa marca Pelas linhas de produtos Dessa marca aqui E daí ela me enviou um outro Pra eu testar E ela falou E ela falou Eu tenho certeza Que você vai gostar Inclusive hoje eu gravei Um spa day Testando essa linha aqui E assim, gente De verdade A linha me surpreendeu Esse vídeo vai pro canal Pra vocês Eu não sei se antes ou depois Mas a sequência é um pós o outro E aí vocês vão ver Direito a inconsistência Tudo mais O shampoo tem uma novidade Uma coisa bem interessante Que me causou estranheza Mas eu gostei E assim, sabe, gente Vocês também vão Conseguir observar Nesse vídeo Falando do Genoma, gente Ele é um kit, né Que ele tem É um orto reconstrutor É uma linha reconstrutora E ele tem a transfusão Do córtex, né, gente Essa linha aqui é perfeita E eu conto pra vocês Que essa máscara aqui Ela me surpreendeu Eu já gostava muito Já gosto muito do Renil Que é da Ibera também É aquele verdinho Que quando eu trouxe pra vocês Aqui vocês me falaram Mari, pode usar Que eu tenho certeza Que você vai gostar, né Mas depois que eu usei Essa daqui, gente Eu posso dizer pra vocês Com toda certeza Que essa ainda é superior A Renil Então eu gostei bastante Aqui tá dizendo Que é um shampoo Orto reconstrutor E a máscara também É uma reconstrução intensiva Então recupera aí Danos, né Dos fios Então a gente tem Esse kit aqui da Ibera Recebi também da Mutare Gente, alguns presentinhos Da Mutare Tudo foi da França Cosmético Ela é uma distribuidora Aqui da minha cidade Mas também envia E vende pra todo o Brasil, né Vou deixar tudo no box De informação pra vocês O Instagram Da Ibera Da França O site também Caso vocês queiram comprar Tá com desconto Tá com promoção bem bacana E aí ela me enviou Aqui alguns presentinhos Tinha isso aqui Que eu não tinha Pra gente fazer hidratação Retoque de raiz Pincel Isso aqui também É espátula Pra gente retirar a máscara Pra gente não ter o contato Da mão, né Que não pode Na máscara de hidratação Algumas amostras também Gente, aqui é o shampoo E o redutor de volume O BTX Olha, bacana Da Mutare Pra gente testar Aí aqui, ó Tem o suplemento Power Hair Também bem bacana Da Mutare E aqui, gente É o Multiplex Na verdade Ela me explicou Sobre isso aqui É um bloqueador De danos Você usa Antes do Você pode misturar Tanto na progressiva Quanto na coloração Porque aí bloqueia Aqueles danos Causados por essas químicas Então é bem bacana Da gente ter isso aqui Em casa E misturar, né E aí pra mim testar Aqui no meu louro Nas pontas Porque minha raiz Não tá mais loura, né Gente A gente vem retocando a raiz Eu tenho que fazer Uma correção de cor Mas eu só vou conseguir Fazer isso E voltar pro meu louro Quando tudo acabar Ela me mandou Pra me testar Luzes e mechas Tá vendo Só o condicionador A gente tem aqui Também é da marca Da Ibera, né Paris E aí ele tem um poder É um condicionador Luminoso Matizador Pra gente recuperar, né A coloração O tom aí E matizar o nosso cabelo Então bem bacana A Fernanda também tem Gente Da França Cosmético Alquim Gel E outros produtos Também pra sanitizar A nossa casa Então se você tiver interesse Se quiser observar O catálogo Que tem vários outros kits Você fica louca, né Tem o 360 O C360 Que é incrível também Quem conhece Sabe do que eu tô falando Mas aqui no link Que tá no box De informação, gente Você vai conseguir Entrar no site dela Da França Cosmético E ficar por dentro De tudo que tem por lá Vocês vão se encantar também Depois vocês vão vir aqui Me contar Então é isso, gente Esses foram os recebidos Da França Cosmético E agora vamos Bora lá pro próximo recebido Tá bom? Abri aqui o próximo recebido Gente Já estou assim Encantada Tô intercalando aí Cuidados pessoais Com coisinhas pra nossa casa Que são duas coisas Que toda mulher ama Não é verdade? E eu abri aqui agora A gente A caixinha da Andréa Carvalho Decoração Ela tá sempre aqui também Nos vídeos de recebidos A Andréa é uma querida E as novidades lá do site dela Gente, são coisas encantadoras Deixa eu mostrar pra vocês Vocês sempre me perguntam As capinhas As capinhas nós já sabemos que são da Andréa Esse pacotinho aqui Esse rosê lindo E aí eu recebi Uma cinza Exatamente dessas duas cores Quando eu fui montar a minha cama aposta Eu, Mari Eu acho que vai ficar mais bonito Se eu colocar duas cinzas Ou duas rosê Do que uma de cada cor Eu acho que combina mais com o meu quarto E aí eu vou ter mais opções De cama aposta Pra fazer também Então ela me enviou Mais uma de cada Pra eu fazer um joguinho E aí conseguir fazer Essa combinação Na minha cama Gente, vejam bem Se essa capa Não é linda Olha só, gente O capricho Todo cuidado da Andréa E como sempre A Andréa Vem cheia de novidade Cheia de carinho Aqui pra nossa casinha Ela me enviou Olha Em cada pacotinho Vem todas as instruções Que a gente precisa E já Já amei, gente Floresça Onde Deus te plantou Olha que lindo Os dizeres As mensagens A combinação das cores Gente A Andréa arrasa demais Demais E a qualidade também Do tecido Do fecho E tudo mais E vejam só Se essa daqui Também não é a minha cara Gente No rosa Com preto Com bolinha Lindas, Andréa Você tá arrasando Cada vez mais Vamos ver Isso aqui também Que é novidade Essa daqui Eu nem sabia Que tinha lá No site dela Tô mostrando pra você Ah, já sei No que que ela pensou Pra gente combinar Com isso aqui Que eu já vou mostrar Pra vocês Isso aqui eu olhei Lá no site dela Fiquei encantada E aí eu tenho certeza Que vai ser sensação De vendas Porque vocês também Vão amar Gente Isso aqui é uma capinha De almofada também Tricô No mesmo tom Se eu não me engano Claro Da manta Gente A manta que a Andréa Tá fazendo pra vender Olha o capricho Gente É isso que eu falo pra vocês Olha só Essa manta Vou tentar colocar Uma foto aqui na tela Da imagem Dessa manta Lá no site da Andréa Gente Tem várias outras cores Inclusive agora Eu quero a ferrugem A caramelo Que eu já penso Numa combinação De cama posta Que vai ficar incrível Olha só Todas de tricô Com essa trama aqui Dá uma olhada Na trama E na qualidade Eu não sei a medida Ao certo Mas eu vou olhar E também vou deixar Aqui pra vocês E daí ela já me mandou A capinha Pensando na composição Né A Andréa arrasa E aí vocês sempre me perguntam Mari Na onde que é sua manta rosa Gente É a minha manta rosa Do sofá Eu não tenho fornecedor Pra indicar Eu até vendia No meu site Né Na minha lojinha Só que nunca teve da rosa A gente tinha outras cores E agora você tem uma opção Aí É um nude Né Diferente Mas tão bonito quanto E essa opção aqui Ela fica melhor no quarto É claro Eu não sei no sofá Depois a gente vai testar Eu penso na caramela Aqui no sofá Ou numa bege Pra ficar bacana Mas também Gente É uma mega opção Da gente fazer Peseira Nas camas postas Então assim A cabeça já tá Voando aí De ideia De decoração E vai ter muita coisa Bacana aqui Gente Então já se preparem Segurem-se aí Fiquem no canal Já se inscrevam Porque a gente vai arrasar Nas camas da semana É a transformação Do quarto de casal Então é isso gente Andréa tem cupom de desconto Pra vocês Parceira antiga do canal Uma amiga de coração Também Que o Instagram deu É E eu vou deixar tudo aqui No box de informação Andréa Muito obrigada Por todo esse carinho Todos esses presentes Tá bom gente Então bora lá Pro próximo recebido Vamos intercalando Né É Mais um recebido Aqui ó De cuidados pessoais Dessa vez Chegou da Bliss For You Gente Eu acho que é assim Que se pronuncia Na verdade Já estou encantada E inclusive Vocês vão me perguntar Mari Essas unhas Quem que fez Gente Durante a quarentena Gente Eu mesmo Dei um jeitinho Durante esse espadeio E assim Me surpreendi Com a qualidade Desse esmalte Depois eu vou mostrar Pra vocês De mais pertinho Focando pra vocês Tá bom Aí aqui Olha Nessa Nessa bolsinha Veio Um catálogo De todas as cores Dos esmaltes Deixa eu mostrar Aqui rapidinho Pra vocês Mas são cores Lindas Assim ó Cores incríveis Né Depois Vocês podem acessar E ter acesso Né Visualizar as cores Lá no Instagram Deles também E aqui Gente Eles me enviaram Deixa eu mostrar Pra vocês Um kitzinho Com algumas cores Pra testar Nessa minha unha Aqui ó Tá focando Pra vocês Que linda Que ficou Eu usei o prateado Pra fazer Essa filha única Aqui E esse rosinha E eu adorei A qualidade O tempo de secagem Também me surpreendeu Olha Foi assim ó Parti de um vídeo Vim pro outro E já tá sequinho Ótimo aqui E aqui dentro Da bolsinha também A gente tem mais Algumas coisas Aqui é uma cartinha Né Pra mim Dizendo que a marca Foi criada Para mulheres Que assim como eu Se sente Positivas E empoderadas Que desejam Praticidade Com um produto De secagem rápida Eu nem tinha lido Isso aqui Gente Alta durabilidade Qualidade E muito brilho E realmente A gente vai ver agora A questão da durabilidade Mas a qualidade A secagem rápida E o brilho A gente já consegue Observar aqui Nessas unhas E aí Eles me enviaram também Uma camiseta Olha que linda Gente Com as cores Né É Bem bacana Revele seu brilho Linda 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 Adorei Adorei Esmalte Uma coisa que Vocês não costumam Me ver Sem unhas Esmaltadas Né A gente sempre tem Unhas aí Pintadinhas Então Esse kit aqui É muito bem vindo Aqui eu recebi O vermelho Né Foriu O preto O essencial cremoso Que é esse azul Aqui um pouquinho Diferente E a gente tem aqui Um douradinho Não sei se é um dourado Ou um rose gold Gente Que é o Eletrizante Olha que linda Essa cor também Olha Bem bacana Tenho certeza Que nós vamos testar Todas aqui no canal Gente Vou guardar Esse recebido Incrível E já venho Pra mostrar o próximo Pra vocês Obrigada Tá O nosso próximo recebido Gente São itens Que chegaram Pra mim De um site Lá da China É o Bem Good Gente É um e-commerce Né Que você consegue Comprar Adquirir Com entrega Bem rapidinho Aqui no Brasil Não demorou Pra chegar Mesmo diante De tudo Que estamos passando Né É Chegou rapidinho Aí Eu digo assim Menos de 30 dias A gente já consegue Receber o produto Na nossa casa E antes de tudo Isso Dessa quarentena É Dessas restrições Eu conseguia receber Em torno de 15 20 dias Mais tardar E daí Gente Deixa eu mostrar pra vocês O que que chegou aqui O que que acontece Vai chegando também Em partes Né É Eu sei que tem mais itens Pra chegar Mas o que eu já tenho aqui São esses três Que chegaram durante o mês de abril E como a política Né Do vídeo As regrinhas do vídeo Do recebido do mês Aqui do canal É isso Todos os produtos Que chegaram No mês de abril A gente mostra Na primeira semana Do mês sequente Então eu vou mostrar Pra vocês O que que já chegou Aqui Indicar a loja Né Pela confiabilidade Que me passou A entrega rápida E tudo mais Pra vocês Então gente A primeira caixinha Eu vou mostrar Pra vocês Que eu pedi Mais uma xícara Dessa aqui Que vocês já sabem Que eu tenho uma Aqui em casa E vocês Tanto quanto eu Né Se encantam Toda vez Que eu uso Esse kit maravilhoso Aqui ó Em minhas mesas postas Gente É um item assim De tanta qualidade Tanta riqueza Tanto carinho Que vale a pena A gente ter em casa Pra fazer As nossas mesinhas postas E tudo mais Então eu tinha uma Pra mim Resolvi pedir Mais uma né Pra gente ter um joguinho Aqui de mesa posta E aí ó Nesse kit aqui ó Vem a colherzinha também Pra gente servir um chá Um café E tudo mais Eu queria que vocês Observassem bem de pertinho A qualidade Dessa peça Né E a beleza dela também E tudo que ela transmite Né gente Que eu acho Que isso é o mais importante Eu acho muito Muito bonito Essas peças aqui Então Vou deixar o link Pra você adquirir De cada produto E também Do site né Da Bem Good Pra vocês No box de informação Pensando em nossos Cafezinhos Né A Mari Que adora um cafezinho Pediu também Gente Essa chaleira Perdedor Enfim gente Essa peça aqui Que eu também Me encantei Tem várias outras cores É Tem uma também Que é meia colorida Que eu fiquei até em dúvida De escolher Essa rosê né Aqui é um rosê gold É Mas eu acho Que combina mais Com as peças Que eu tenho Na minha cozinha Mas pensando Nesse jogo Eu poderia ter pedido A dourada Mas é linda Assim É Vou deixar o link Olha a qualidade Também Gente Das peças É muito importante A gente ressaltar Chega aqui Em perfeito estado A gente Ó Nenhum tipo de arranhão E esse bico Aqui gente É incrível Parece que o nosso café Ele fica mais gostoso Quem é apreciador De café De coar café Consegue entender Que a passagem Da água Pelo bico Interfere No sabor Então depois A gente vai fazer Um vídeo exclusivo Para vocês Explicando isso Para vocês Tá bom E é isso Para fechar O nosso pacote Chegou Essa Essa bolsinha Aqui Que serve Como organizador Também Deixa eu abrir Aqui que eu vou mostrar Para vocês Pera aí Na verdade A gente até Surpreende Né Com o kit Eu achei Que era só Esse nichozinho Aqui Esse organizador Que na verdade Você consegue Organizar Olha só Make Produtos de pele De corpo Enfim E achei super interessante Para viajar Né Você consegue Deixar tudo aqui Organizado No banheiro E muito prático Para você Colocar na mala Porque Além de ser Um organizador Ele é um saquinho Também Olha só Que bacana E daí você consegue Fazer a sua mala E carregar As coisas Que você precisa Né E deixa eu mostrar Veio aqui dentro Não sabia É uma necessaire Também Pequenininha Com zipe Bem bacana Combinando Com kit Achei lindo Esse kit Aqui Tem várias Outras cores Lá no site É Parece que é impermeável Aqui dentro Também Achei bacana O íter É essencial Para a gente ter No nosso banheiro E aqui Pensando em viagem Também Um protetor De pincéis Às vezes Você quer levar Três pincéis E não quer Que eles sujem Né Se o pincel Não estiver limpo Voltando da viagem E você consegue Colocar aqui Né Nesse protetor E também Para proteger O seu pincel Em si E é isso Gente Vou deixar Aqui no box De informação O link Desses três Itens Da Banggood É o site Deles também Como eu disse E queria agradecer A eles também Pela parceria No canal Agradecer A vocês Que chegaram Até o finalzinho Aqui assistindo O vídeo Conferindo Todos os recebidos Novos Aqui da nossa Casinha E encerrar Agora esse vídeo Com vocês Espero que vocês Tenham gostado Conta aqui Para mim Qual foi O item Que você Mais gostou Aqui Que você Está com mais Vontade De ver A gente Utilizando Que aí A gente Dá preferência Para esse item Também E já Te convido A você Que não é Inscrita Chegar Se inscrevendo No canal A ficar Bem pertinho De mim Tá bom Gente Muito obrigada Pela companhia Pela presença No meu vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau